Boa tarde, tudo bem? Vamos realizar mais uma atividade? Hoje é no livro Desenhar, do Círculo Verde. Vamos lá, meus amores? Olha só, na página 30 e 31. Olha só, você e a sua família, se tiverem condições, vão pegar um pedaço de papel P grande, visitar uma árvore no dia de sol e fazer o contorno da sombra da árvore. Se for possível, se vocês tiverem essas condições, não é obrigatório. Se vocês conseguirem realizar esta atividade, vai ser muito legal. Você e a sua família podem realizar o contorno da árvore com canetinhas ou giz de cera ou lápis de cor preto. Certo, meus amores? Será uma atividade bem legal para vocês realizarem em família. Caso não haja condições de vocês realizarem esta atividade, você pode continuar o contorno desta árvore aqui na apostila. Olha só o material que nós vamos usar, giz de cera preto. E você vai continuar o contorno, o desenho desta árvore aqui na apostila. Certo, meus amores? Muito bem! Beijinhos! Até mais!